A igreja precisa ser controlada pelo Espírito Santo A igreja precisa ser dirigida pelo Espírito Santo A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo Nós precisamos do Espírito Santo, da nossa vida do Senhor Amém? Todos precisam ser cheia do Espírito Santo É uma ordem do Senhor Deus Encher o mundo do Espírito Santo Uma ordem que o Senhor deu para cada um buscar O Espírito Santo buscar Amém? Vamos ver aqui em Mateus 3,16 Jesus como homem Ele recebeu o Espírito Santo e deu na sua vida Amém? Ele precisou do Espírito Santo Mateus 3,16 Ele precisou do Espírito na sua vida Para continuar a obra do Pai aqui na terra Para que o Senhor pudesse a cada espelho Amém? Pai E nós, a igreja do Senhor também, precisamos do Espírito Santo Nós exercitamos Quem não tem o Espírito Santo, não vegeta Alguma coisa vegetar, não tem vida, está movendo Quem não tem o Espírito Santo, está movendo Eu preciso do Espírito Santo para mim viver Porque Ele Porque Ele Porque Ele Ele dá vida Amém? O Espírito Santo, hoje a obra O Espírito Santo é de igreja E muitos têm esquecido Nesta obra na igreja Têm esquecido o Espírito Santo Pede A tudo Mais esquerda do Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem sobre mim Então estamos indo aqui agora Convido o Espírito Santo Para entrar na sua vida O que diz que você fez esse convite? Vamos ver aqui Assim que Jesus foi batizado Saiu da água E naquele momento o céu se abriu E Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba E pousando sobre Ele Amém? Amém? Espírito Santo, Deus pode descer sobre nós Nesta noite Que o Espírito Santo O Senhor pode tocar nos nossos braços E lá no céu interior Naquele lugar lá Que dá uma alma batida Uma alma doente Uma alma que precisa ser curada E o Espírito de Deus quer curar você Nesta noite Que dá liberdade a você Para viver assim Em Cristo Jesus Aleluia Não é esta vida ineficiente Esta vida pacata Esta vida medrosa Mas uma vida com alegria E alegria com abundância É isso que o Senhor quer fazer para nós Amém? Pai maravilhoso Pai eterno Pai misericórdia Aqui uma palavra Está diante dos nossos olhos Agora Meu Deus Amém Senhor Possa contar Em nossos corações Senhor Que nessa noite Senhor Nós possamos aprender Meu Deus Possamos O Deus Ouvir Tua voz Sentir a Tua presença Sentir Meu nome Senhor Sentir O Deus Espírito Ouvir 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 Espírito Deus Ouvir Espírito Espírito Senhor Revolvendo O mal Na nossa vida Aquilo Meu Deus Que faz tudo E certeza Há tantas coisas De novo Mas Tua vontade Possa Revolvendo Nesse momento Deus Não Dado Teu santo Nome Eu te peço Amém 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 Vamos a Deus Os nossos Exitantes Nós temos ali O irmão Juliano E o irmão Juliano Se esse nome Deu o nome ali na fecha Que Deus Abençoe Amém Tem a Érica Deus abençoe Tem o casal Aqui Deus abençoe A vida de vocês Estamos felizes Que vocês estão aqui Com vocês Nesta noite Temos a Atícia Antônia Vai sempre Conosco Deus abençoe A vida de vocês Aquela outra senhora A mim também Deus abençoe A sua vida E os outros irmãos Da igreja Deus possa abençoar Todos vocês Que estão aqui Nesta noite Amado Nós queremos Que o culto De fruta-feira Seja um culto Diferente mesmo Seja um culto Que venha Curir o poder De Deus Nas nossas vidas Não é verdade? E nós temos Que buscar Nós temos Que orar Nós temos Que interceder Para as nossas famílias Porque o diabo Ele não gosta De família O diabo Tem raiva De família Ele morde Ele morde Deu mão De família Porque hoje Está uma Distração Tudo ali Impedido Família Não tem família Existe família Existe Bem Mas Na casa de Deus Existe Aqui existe Porque a família É o projeto De Deus E nós temos Um lugar O culto Dessa reunião De quinta-feira Todo membro Da igreja Precisa Estar aqui Todo membro Da igreja Não pode Faltar Esse culto Em nome de Jesus Todo membro A igreja Esforça A ti Tempo Nós temos Que nos esforçar Nós temos Que nos esforçar Verdade Precisa fazer Alguma coisa A gente está Com braços Cruzados Esperando O carro do céu Não é assim Não Vai ter Uma formiga Preguiçou O Senhor Falou Então nós Tem que fazer Alguma coisa Mas o Senhor Também Posso fazer Amém O Senhor Vai fazer Mediante Aquilo que você Está fazendo Se você não vai Fazer nada O Senhor Não vai fazer Como nós temos Fazer algo Para mudar Muitas coisas Nós Trazer as pessoas As famílias Orar com as famílias Jejumar E assim Assim por diante Quinta-feira É o dia Que você Precisa Tirar Para jejuar Por esse Para que Deus Possa abençoar As nossas famílias Amém As nossas famílias Nos pede Senhor Jesus Quebrantadas Chorando Recebendo salvação Recebendo O poder de Deus Recebendo A graça do Senhor As suas vidas As nossas famílias Amém 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 A palavra de Deus Quando Jesus Saiu da água Ele recebeu O poder Do Espírito Santo Que desceu Sobre ele E ficou cheio Do Espírito de Deus Amém Amém Jesus ficou cheio Do Espírito de Deus E você também Quer ficar cheio Do Espírito Santo Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Ficar cheio Do Espírito Santo Eu quero Que o Espírito Santo Na minha vida Amém Ele conduz Aleluia Amém Então amado Prevemos sempre Batizar Porque ser batizado Com o Espírito Santo Não significa Permanecer cheio Do Espírito Santo Tem muita gente Que é batizado Com o Espírito Santo Mas não é dizer Que ele Está cheio Do Espírito Santo Bem Vamos ver O que mais Então a palavra Batizar Significa Imergir Totalmente Deixar O Espírito Santo O Espírito Santo Enche Assim como O corpo Que está Todo mergulhado Na água Sendo E algum Pó Deus Deseja Ver luz Inmerso Amém O Espírito Santo O Espírito Santo Ele quer que o seu poder Buscar a sua vida Aquela vida Exalentada Aquela vida Sem sentido Aquela vida Acomodada Não tem desejo De louvar o Senhor Não tem desejo De adorar o Senhor Não tem desejo De visitar Não tem desejo De fazer nada Que vida é essa? Que vida Acomodada Fora do meu caminho Fala Fora Amém Porque eu quero Estar cheio Do Espírito Santo Como o Senhor Falou Na sua palavra Que o rio do Senhor Venha fruir Dentro de nós Para nós Poder ajudar A visitar Na pessoa Que não tem O Espírito Santo Ele não pode Ajudar A outra pessoa Como alguém Para ajudar A gente Não tem nada Não tem nada Só tem um coração Só tem problema Só tem dificuldade Só vai passar Dificuldade Para as pessoas Mas a pessoa Que está cheia Do Espírito Santo Vai passar O que é alegria Vai passar Força Vai passar Uma palavra Que ajuda A você A circunstância Da vida Uma palavra Que livrada A palavra de Deus Que está no coração Dele Ele vai passar Para outras pessoas Vai ajudar Outras pessoas Por isso que a igreja Hoje não cresce É uma igreja Cheia de crítica Criticou Fala A igreja hoje Precisa prosperar Mas mediante A palavra de Deus Mediante O Espírito Santo Na sua vida É que a igreja Vai prosperar Meu amado Há muitos crentes Religiosos Há muitos Pessoas religiosos Na igreja Vive de aparência Vive de aparência Mas o Senhor Não quer isso O Senhor quer Encher-vos Do Espírito Santo Encher-vos Do Espírito Santo Até transportar Essa é a hora Do Senhor Essa é a palavra Do Senhor Que nós vamos buscar A cada dia E muitos não buscam Muitos não querem Você vai entender Precisa Porque tem muita gente Morrendo de sede E o rio de Deus Precisa fluir Na sua vida O rio de Deus Precisa Fluir Na minha vida Para eu Poder Ajudar Os necessitados Estão morrendo de sede Estão morrendo de sede Amém? Está ao seu redor Acorda Você está ao seu redor Morrendo de sede E você não está vendo isso não Luz que está devendo Vocês não estão preocupados No Facebook Na internet É o espaço Eu estou pregando hoje O espaço eu estou pregando hoje É isso Porque a igreja está preocupada No Facebook É com a internet É mandando recado Sempre para quem lá Ela não está preocupada Amém? Com as pessoas Aceitarem Jesus E ter uma vida plena Uma vida Cheia do poder de Deus Amém, Alisson? Não é que eu sou conto Essas coisas Essas coisas Estão no momento certo O momento da necessidade Tem gente que fica A noite e dia No Facebook Começando com os outros Não tem tempo para nada Aí na internet Ou coisas mais Não tem tempo Mas você precisa ter tempo Você precisa arranjar o tempo E é você É você Amém? É eu Que preciso arrumar esse tempo Amém? Para que o Espírito de Deus Venha achar lugar Nos nossos corações Venha fluir no seu coração Venha fluir A cada dia Amém, Amados? Ao falar sobre o Espírito Santo Jesus declarou Quem crê em mim Como diz A Escritura Do céu interior Fluirão Rio de Água Viva João Sérgio Está fluindo aí, irmãos? Fala, irmãos Está fluindo Você não está fluindo Precisa fluir Vai fluir, vai fluir Provetiza o Filho do Homem Profetiza o Rio de Água Viva aí Profetiza o Rio Você vai nadar nesse Rio Você vai nadar neste Rio Porque está escrito aqui Quem crê em mim Você crê no Senhor? Amém Se você crê Como diz a Escritura Do céu interior Do céu interior Amém? Fluirão Rio de Água Viva Se Jesus falou Vai acontecer Se Jesus falou Vai acontecer Se você crê Se você crê Vai acontecer Crê neste momento Vai acontecer Este Rio Fluir na sua vida agora Em nome do Senhor Jesus Amém? Amém? Para estar preparado Espiritualmente Com o Satanás Precisamos Não apenas Ser batizado Com o Espírito Santo Mas também E permanecer Cheio Do Espírito Santo Ou seja Ele está aqui Permanecer Amém? Não somente Ser batizado Mas permanecer Na benção Permanecer Na benção É permanecer O segredo É permanecer Na benção É permanecer Cheio Do Espírito Santo Não adianta Hoje Tudo está na benção Todo mundo No campo Todo mundo Alec Todo mundo E quer Acusar Cadê o Espírito Santo? Foi para onde? Cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo é esse? Onde está ele? Não é verdade? Então ele Precisa Permanecer Em nós Ele precisa Permanecer Em nossas vidas Estarmos cheios Do Espírito Santo De Deus É essa vida Que nada Vai te abalar Não tem nada Que vai abalar Essa vida Não tem As coisas de mundo Que prende Amém? Estão prendendo Muitas pessoas Estão presas Para o seu egoísmo Que eu não posso Fazer assim Eu não posso Posso Fazer as coisas Naquele que me fortalece Você pode Para adorar o Senhor Você pode Para glorificar o Senhor Só faz Quando é do meu jeito Você vai fazer Quando é do jeito Do Senhor Porque é Igreja do Senhor O vivo Amém? Dirigida E guiada Pelo Espírito Santo Do Senhor Não ser guiada Por mim E por homem Algum E por ninguém Mas pelo Espírito Santo De Deus Nas nossas vidas Não é quando eu quero Que vai acontecer Não é quando eu sou melhor Que vai acontecer Não é porque eu faço Não É o Espírito Santo De Deus Guiando cada vida Controlando o nosso ser Controlando as nossas emoções Controlando as nossas vontades Controlando os nossos desejos Controlando a nossa emoção da alma Que abala a gente muitas vezes E a gente não quer fazer Para Deus A gente não quer fazer Para o Senhor muitas vezes E nós somos conhecedores da verdade E não fazemos E achamos que estamos cegos E achamos que estamos andando bem E achamos que estamos no caminho certo Mas não é assim Aqui diz o comentarista Durante a caminhada da vida Durante muitos anos Muitos anos nós temos passado No ministério Nós temos observado Muitas pessoas Se parecem com uma peneira Vem para o culto Ficam cheios do Espírito Santo Mas antes da caminhada O seguinte Tudo o que receberam A pender A pender o culto É com a peneira Passou o culto Não tem mais nada Amém? Então amado A experiência cristã E o compromisso Que tem com Deus Amém? É uma benção Para a sua vida É uma benção Para nós É cada dia O crescimento Nós A cada dia É a experiência cristã É esse compromisso Que nós temos Com o nosso Deus É uma benção É fortalecendo A nossa vida É nós crescendo A cada dia Na graça E na comunhão Muita gente pensa Que crescer Está aqui na frente Muita gente pensa Que crescer É pregar É crescer na graça É crescer no conhecimento Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Como diz Amor e Pedro Isso é É crescer Amado A experiência Crescer no compromisso Mas é o compromisso Que você tem com o Senhor Cresce no seu compromisso Com o Senhor Tem muita gente Que não cresce Não quer crescer A sua vida cristã Precisa melhorar A nossa vida cristã Precisa melhorar A cada dia Diante da palavra de Deus Como eu ouço A palavra do Senhor Amém Quando nós Ouvimos a palavra de Deus O Senhor está falando conosco O Senhor está falando conosco E lá no campo de batalha Você precisa do Espírito Santo de Deus Para engorajar o nosso No campo de batalha A sua casa A sua casa é uma batalha terrível Muitas vezes E nós Do Espírito Santo Não pare Não desanime Lute Lute Eu estou com você Eu te dou força Para você vencer Eu estou com força Para você caminhar Eu estou falando com você Ouça a minha voz Ouça o que eu estou te dizendo Não pare no meu caminho Vai em frente Vai em frente Vai em frente Não olhe para trás Olhe para o alto Olhe para as coisas Que o Senhor tem preparado Para a sua igreja Amarço As coisas que o Senhor tem preparado Para a sua igreja E nós muitas vezes Olhando para trás Aposto o povo Deixando as coisas Que para trás ficam Deixa as coisas Que para trás ficam Deixa Vamos seguir o Senhor Vamos seguir o caminho do Senhor Vamos estar cheio Espírito Santo A cada dia A vitória está nas suas mãos A vitória está nas suas mãos E muita gente ainda Não recebeu a vitória Não recebeu a vitória Receba nesta noite Em nome do Senhor Jesus A vitória É lá no canto de batalha Estão os guerreiros Cheios do Espírito Santo Tem pessoas Que falam o seguinte Não, esse emprego aqui Não é bom para mim Esse emprego aqui O pessoal fala Muito palazão Esse emprego aqui Está muito assim Está muito complicada Aqui a situação Mas é lá mesmo O Senhor colocou você A luz no meio das trevas É o canto de batalha Para ganhar alma Para o Senhor José Larrão Está onde você ganha alma? É no meio de santos? Para ganhar alma No meio de perdidos? É lá que o Senhor Colocou você Que faz a referência Eu vou sair desse emprego Esse emprego Não dá para mim não Olha o Senhor É falta de oração É falta de conhecimento É falta de leitura Da palavra de Deus É falta de Jesus Ai irmãos A pessoa se perde Após que estão se perdendo Não Esse emprego Não é lugar certinho Você orou Pediu Para arranjar emprego E Deus Deu emprego Para essa pessoa Não é para mim Esse lugar O que não é Para você É lugar certinho Falta compromisso Falta buscar o Senhor Falta direção Do Senhor Falta orientação Do Senhor Na sua vida Busque nessa noite Em nome do Senhor Jesus Aleluia Para que você Seja uma benção Nesse lugar Que você está É lá mesmo Que o Senhor Vai te usar É no meio do sal Que o Senhor Vai te usar Como todo mundo Já tem palavra É lá Que o Senhor Vai te usar Não É no meio Desse que não tem Cedente Querendo a água Fluir A água Do Espírito Santo O fluir De Deus Na sua vida É lá Que eles vão beber A água viva A água do Senhor É lá que eles vão Beber essa água É lá irmãos Que estão necessitados É nesses lugares aí Que você acha Que não Que não é lugar Mas é o lugar Certinho O campo de batalha O campo de batalha Você está cheio Do Espírito Santo Você está cheio De poder Você está cheio Da humildade Do Senhor Na sua vida Aleluia E você fala E o Senhor Está com você E você vence o inimigo Amém Glória a Deus É isso É fácil entender as coisas É muito fácil Não complica Então Deus deseja Que o Espírito Santo Crua Através de nós Como as fontes contínuas É como aquilo ali Essa imagem aqui Vou pegar a filha Está sempre correndo Essa água Sempre correndo Assim Isso aqui simboliza A água A vida Dentro de você Amém Simbólica Isso aqui Dentro de você Está sempre A água A vida do Senhor Vai fluir Dentro de nós Ela vai fluir Dentro de nós Continuamente Não pode fluir Só um dia É preciso estar sumindo É preciso estar sumindo É preciso estar sumindo Exatamente Como ocorria com Jesus Um fluir Para curar doentes Expulsar demônios E ressuscitar mortos Isso aí igreja Vamos levantar Amém Vamos levantar Isso aí Expulsando em nós A obra de Deus É completa A obra do Senhor É completa Amém Para curar doentes Para os demônios E ficar mortos A obra de Deus É completa Não é completa A gente não busca A gente é covarde A gente não busca O poder de Deus A gente não busca O Senhor Para que isso Venha acontecer Em nossas vidas Nós não buscamos Amém Nós esperamos de um Esperamos de um Mais santificado A igreja Do que ele Vão orar por mim Eu espero do pastor Espero de um Espero do outro Encha-se do Espírito Santo Diz a Bíblia Encha Enchei Do Espírito Santo Não vos embriagueis Com o vinho Mas enchei Do Espírito Santo De Deus Diz a Bíblia Marcos Encha nessa noite Vamos encher Vamos encher Do Espírito Santo A igreja A visão do Espírito Santo Nós vamos Para o encontro de casais Amém Nós temos uma bênção A ser uma bênção Deus vai falar Para os casais Deus vai Transformar muitas vidas Amém Tenho certeza Porque o Espírito Santo Está conosco Nos dias Até a constmação Do século Da palavra do Senhor O Espírito Santo De Deus Está conosco Aleluia E nós vamos levantar Para glorificar o Senhor Para honrar o Senhor Nós não vamos honrar o homem Ninguém não Não é o Senhor Aleluia É Deus eterno Todo poderoso Onde ciente Onde potente Onde presente Aleluia Você tem que honrar Esse Deus maravilhoso Na sua vida Na sua casa Na sua família Por isso que não aconteceu Maravilhas ainda Na sua família Porque você Nós não temos honrado O Senhor Como deveria honrar O Senhor Aleluia E como queremos Milagre a nossa família Milagre a nossa vida Se a gente não se importa Com o Senhor Rejeita O Senhor Inquerminado A Senhor Sabe o irmão Quando o Senhor Vai salvar O que ela vai salvar Você está honrando o Senhor Deixa o Senhor Para quando precisa Só quando eu preciso Para quando eu preciso É um momento mais Da minha vida Que eu lembro do Senhor Tem gente que é assim Mas é continuamente A Bíblia fala É continuamente No momento Que mais eu preciso Todos os dias Eu preciso do Senhor Todos os dias Nós precisamos do Senhor Igreja Todos os dias Nós precisamos do Senhor Não é só um dia Não é só um dia Tem gente Tem gente Aqui no dia Aquele dia Das guerras terríveis É todos os dias Todos os dias Em comunhão Com o Senhor Estava A igreja primitiva Em comunhão Com o Senhor Recebia A palavra Do Senhor Aleluia E acrescentava O número De salvos Acrescentava Por isso Você quer ver Leia lá Em Atos 2 44 45 45 47 47 48 Lembra Você ver Como Deus Abençoava Aquela igreja Amém E Deus Abençoava A igreja hoje Nós nunca estamos Fora Para o propósito De Deus Não Nós não estamos Fora Desde o momento Que eu creio Desde o momento Que eu vou buscar Desde o momento Que eu me esforçar Desde o momento Que eu saio Do meu lugar Estou aqui Senhor Ouça Senhor Como diz Isaia Eis-me aqui Senhor Enfia Meu amigo Eis-me aqui Oh Pai Todo o momento Que você Estou dirigindo Por ele Deixa o Espírito Santo Falar no seu coração E se apresenta Diante de Deus Se apresenta Diante de Deus Então se apresenta Não Não vou orar Hoje com a família Não Não vou orar Com nós mesmo Porque a gente Ora com a família Ninguém é salvo Por que não é salvo Porque nós estamos Com problemas Nós estamos Com problemas Nós estamos Com problemas A gente ora Ora Olha Com o inimigo Não fica Rindo na nossa cara É O diabo Mas fica criticando De nós Olha Não acontece nada Tem muito crente Fala aí Na igreja mesmo Essa igreja Tem milagre Mas tem um problema Eu tenho você Porque você não busca O problema Eu tenho você Amado Eu lembro disso É O problema E fica criticando Às vezes Criticando Falando Murando E eu quero ver milagre Ele é milagre Vamos buscar então Para a nossa vida Hoje Arrepende-se Agora Nesse momento Se entrega Totalmente Para o Senhor Nessa noite Irmãos Se entrega Você vai ter um milagre Na sua vida Você vai ter um milagre Deus salvou Esposo Esposo Deus Fazer um milagre Que a gente É um milagre Que é uma oportunidade Que é uma oportunidade Que Deus está dando Para você hoje Que está aqui presente Agora Amém Faça isso agora Senhor Lá do meu coração Pai Vamos adorar o Senhor No canto Amém Vamos adorar o Senhor Aleluia Adora Adora Senhor Esse canto Amém 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 Amém